O processo de aprendizagem se torna mais profundo quando parte da experiência da criança para mostrar a transformação que suas atividades promovem no mundo ao seu redor. Valorizando o aprendizado através da experiência, a editora do Brasil elaborou a coleção Conhecer e Transformar. A coleção é composta por cinco volumes, um para cada ano do segmento. Cada volume contém quatro projetos integradores que abrangem dois ou mais componentes curriculares e estão alinhados com a Base Nacional Comum Curricular. Cada projeto coloca o aluno diante de uma situação real. Os alunos fazem pesquisas, estabelecem metas coletivamente, realizam experimentos e trabalham em grupos para, com resultado, elaborar um produto e apresentá-lo à comunidade. Fotografias e ilustrações feitas especialmente para a coleção permeiam os experimentos que, sempre que possível, são conduzidos por crianças. Os projetos são divididos em três etapas, cada uma com suas próprias sessões. A abertura do projeto se dá com um texto de contextualização. O box de olho no tema apresenta o assunto que será trabalhado e instiga o aluno a se envolver no projeto. Na página seguinte, em Qual é o plano? É revelado o produto a ser criado. Também são apresentadas as etapas de produção. A primeira etapa é a Explorando o assunto. Nela, o aluno começa a explorar o assunto a partir de experimentos e atividades. Fazendo acontecer é a segunda etapa do projeto. Aqui são propostas e investigações que instigam a curiosidade dos alunos e fazem parte da produção do produto final. A terceira e última etapa se chama Respeitável Público, onde são apresentados o produto final como resultado do projeto e os relatos sobre o aprendizado e o processo percorrido. Aqui, a sessão Balanço Final permite avaliações tanto coletivas, por meio de perguntas para o grupo, quanto individuais, utilizando a ficha de autoavaliação. A interação entre diferentes componentes curriculares abrem novos horizontes para professores e alunos. Conhecer o mundo de forma integrada é caminho para transformar problemas em soluções inovadoras e eficientes. Editora do Brasil, nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome.